Entre as propriedades mais importantes da distância mínima, é a condição de que você calcular a capacidade de detecção de erro máxima de um código. Então, se eu tenho, por exemplo, uma distância mínima de 3 bits entre as palavras código, eu sei que eu posso detectar dois erros no máximo. E isso é bastante interessante, porque se eu preciso detectar mais, então eu tenho que fazer códigos que tenham uma distância mínima maior. Uma capacidade semelhante é a de correção de erro. Então, aqui eu estou só detectando, dizendo que houve erro, mas aqui eu estou com a chance de corrigir. E, nesse caso, essa capacidade de correção, ela também tem um máximo dado pela distância mínima. Então, por exemplo, se a distância mínima é 5, eu teria, no máximo, dois erros corrigidos. Outra maneira de pensar é que, dado que eu consegui fazer um código a distância mínima de 5, eu consigo com que esse código corrija todos os erros que acontecerem em palavras códigos que tenham dois erros, ou um erro, ou dois erros. Eu posso até conseguir corrigir alguma que tenha três erros, alguma situação. Mas isso é uma garantia que eu teria, se eu tiver implementado, uma capacidade de correção T de 2, significa que eu consigo corrigir toda vez que houver dois erros, toda vez que houver um erro. Então, essa, de forma semelhante à capacidade de detecção, é algo que você pode trabalhar para projetar os códigos de acordo com a aplicação necessária. Aí, só aqui, relembrando que essa é a notação da função flor. Então, por exemplo, se eu uso aqui d mínimo de 4, eu teria 4 menos 1 dividido por 2, 1,5. Então, t seria igual a 1, já que essa daqui, ela trunca o valor, se porventura não for inteiro, ela trunca a parte decimal.